oi oi meus amores sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e você que ainda não me conhece muito prazer o meu nome é daiane convido a você se você não é inscrito no canal já se inscrever deixar aquele joinha e compartilhar nossos vídeos o vídeo de hoje é muito legal legal demais porque eu estou aqui em santa catarina é na serra catarinense no corpo de bombeiros eu vou mostrar ali o treinamento deles pra vocês vai ser bem legal bora lá comigo os outros técnicas zero tá isso aqui foi única e exclusivamente pra vocês usar a ferramenta ver que ela corta onde que ela tem dificuldade de cortar e aí agora a gente vai passar por outro veículo aqui onde a gente vai mostrar algumas técnicas técnicas pra vocês de abertura de porta diferenciamento de vidro repartimento de painel repartimento de teto né então aqui era única e exclusivamente né esqueço que vocês viram aqui isso que era só uma ambientação entre vocês e a ferramenta certo pode fazer o... pode estabilizar ele tá ae 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 o e ae 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 Vamos lá. Pessoal, vocês vão acreditar, estou tendo a honra aqui de fazer uma breve entrevista aqui com o Tenente da Linha, digam oi para o pessoal. Sim, boa tarde. E o Soldado Rossi. Olá, boa tarde, tudo bem? Para vocês entenderem melhor, pessoal, o Tenente da Linha, ele faz parte aqui do distrito, que ele cuida mais ou menos de quatro quartéis. E o Soldado aqui, Rossi, ele comanda aqui o Bom Jardim da Serra e hoje eles estão tendo um treinamento, né? Isso mesmo. Porque está tendo uma ferramenta nova ali, pelo que eu percebi, correto? Exatamente, exatamente. O quartel aqui de Bom Jardim, ele foi agraciado aqui com o empréstimo de uma ferramenta de forma temporária e até que a gente adquira uma ferramenta nova, né? Sim. E a gente está aproveitando o dia de hoje, a tarde de hoje, na verdade o treinamento que começou às 10 da manhã, para capacitar todos a operá-lo, é um treinamento específico aí de resgate vehicular. E uma... é... é muito frio aqui nessa Serra Catarinense, né? Tadinhos, estão desde as 10 da manhã fazendo o treinamento. E só uma dúvida, tem muito acidente aqui na Serra Catarinense? O número de acidentes não é tão grande, né? Mas qualquer tipo de acidente, o bombeiro tem que estar pronto para atuar da maneira mais rápida, né? E mais eficiente para poder dar um conforto à vítima, né? Não ocasionar um agravamento do acidente, né? Então, em números, não são números muito grandes, mas qualquer número que se tenha já é significante, né? Para o corpo bombeiro. Eu pergunto isso porque é uma... é meio perigoso, porque é só uma via que vai e outra que vem, né? E às vezes está muita neblina também, né? A maioria das rodovias aqui, elas são pistas simples, né? Sim. Então, o risco realmente é muito grande. Mas na região aqui da Serra como um todo, se a gente vai ali para o município de Bom Retiro que pega a BR-282, tem um índice muito maior de acidentes do que a gente tem especificamente aqui, próximo a Bom Jardim, né? Sim. Mas essas rodovias entre Bom Jardim, São Joaquim e Urubici, até como você falou, por causa do frio também e congelamento de piscos, tem um risco bem considerável e a gente precisa estar pronto para atender. E você está nesse pelotão há quanto tempo? Eu estou lotado aqui em Bom Jardim da Serra há quatro anos, aproximadamente. Tive o desafio aí de abrir a unidade aqui na cidade, né? Ai, que legal. Hoje o nosso quartel conta com apenas um militar no comando e oito bombeiros de serviços profissionais, né? São bombeiros capacitados pelo Corpo Bombeiro de Santa Catarina e são contratados pelo município. Então, é um quartel modelo, né? No nosso estado, no qual já está há quatro anos aí. É uma parceria, né? Entre município e o estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros. Que legal. E você, tenente? O senhor, né? Não, que isso. Você está tudo bem. Eu comando o São Joaquim, né? Que é uma companhia. Ela engloba esses quatro quartéis que eu mencionei para você ali antes. O próprio quartel de São Joaquim, o quartel de Bom Jardim da Serra, o quartel de Bom Retiro e de Urubici. Esses quatro quartéis fazem parte da companhia de São Joaquim. Que legal. Aí você está no ramo... Eu estou desde outubro do ano passado. Ainda não fechou um ano de comando ainda. Mas assim, você está ali há uns cinco, dez anos? De bombeiros, você disse? Isso. Em 2018. Então já é uma trajetória aí, querendo ou não. Eu me formei em 2018. Eu entrei em 2016. Então eu tenho quase cinco anos de bombeiro. Nossa, que legal. Vou mostrar ali para vocês. E essas são as ferramentas que utilizam também, né? Essas são pequenos números de ferramentas que é composto no resgate veicular. Sim. E hoje estamos aprimorando o nosso conhecimento. Então tem em outros quartéis, tem um número maior de litros. Mas isso aí já é o número básico para poder fazer uma boa e eficiência ocorrência de resgate veicular. E ali o pessoal está treinando, né? Isso. Vamos mostrar mais de perto? Olha, eles estão fazendo treinamento para um resgate. Olha aqui, olha, faz fronteirar, tá? Aqui é legal, olha. Então apoia para a mão aqui, olha. Nessa posição que eu estou. Ah, tá. Vai ligar. Olha, e aqui tu vai com essa mão só direcionando ela. Vocês recebem muito trote? Hoje caiu esse número a zero para nós aqui na nossa unidade, porque as ligações foram todas centralizadas no batalhão. Sim. Nosso batalhão é situado em larges, né? Então lá realmente ainda tem muitos trotes, né? Mas com a experiência do operador, né? Do Cobon, ele consegue filtrar essas ligações, impedindo o deslocamento da viatura, né? Numa situação que não há necessidade, né? Sim. É muito chato essa situação, né? A pessoa brincar. Porque às vezes vocês vão atender uma brincadeira e o outro que está precisando acaba perdendo o resgate, né? Deixando de atender uma corrente de verdade. Olha que maravilha. Isso é um equipamento de ar respirável, né? Um deslocamento para algum incêndio. Então a equipe que está colocada no nosso aso, um já pode chegar pronto com EPI e EPR. Que legal, ó. De respiração também, né? Isso. Ar comprimido e O2. Nossa, muito bem equipado. Parabéns para o batalhão de vocês. Obrigado. Que Deus continue dançando grandemente. Amém. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. E é isso aí. Aquele super beijo. Tchau. Aquele abraço. Tchau, tchau.